Com licença, Breno, você estava um pouquinho chateado no início do evento porque não tinha encontrado ninguém da sua turma. Agora já se enturmou? Encontrei o Milber, que foi meu calouro, na verdade. Aí a Ludmilla chegou depois que era da minha turma. Então, não estou só. Vem cá, Ludmilla. Vem cá, Ludmilla. A Ludmilla é física, acredita? Física. Estou mestrada em administração pública e é física. A física e as outras ciências cada vez mais se aproximam. A tendência é essa. Eu acho que a EBAP pode ser um lugar em que essas coisas aconteçam. Essa é a grande contribuição que você espera da Luminar e da rede Luminar? Exatamente. Em relação à Luminar, eu acho que é uma proposta bem interessante. Eram oito anos que a gente não seguia, né, Ludmilla? A gente entrou em 2005, terminou o mestrado em 2007. Alguns seguiram carreira acadêmica. Eu continuei na carreira acadêmica. Eu fiz o doutorado na TV de São Paulo, na ESP. Mas a EBAP, especificamente, mora no meu coração. Porque eu vim fazer estágio aqui no final de curso. Eu estudava na Federal de Lavras. E o Delane, que era professor aqui à época, me recebeu como estagiário. Depois eu entrei no mestrado. Eu fiz grandes amigos que até hoje estão na minha vida. Que são pessoas que são meus irmãos. Então, eu tenho um carinho muito grande para a EBAP. Eu até arrepio quando eu falo, porque eu lembro há 10 anos, quando eu cheguei aqui, entrando pela porta da frente da FGB. E eu não sabia que a EBAP mudaria a minha vida como mudou.